Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bom dia a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo quando a gente fala de treino aberto, eu fui lá pra olhar a movimentação dos jogadores, foi bem bacana a torcida fez uma grande festa, foi cansativo, porque você sai de casa no sábado de manhã, cedo, vai lá assistir o treino geralmente o treino não tem aquela adrenalina toda que tem um jogo, mas eu tentei avaliar alguns jogadores que se destacaram e dentro desses jogadores que se destacaram, eu vi o Bastos se movimentando muito bem, finalizando pro gol cortando algumas interceptações interessantes, ele é um reforço que acedou recentemente se você fala, tirar o Adrelson? Não tirar o Cuesta? Não mas será que ele pode ser utilizado na vaga do Di Plácido? eu até vi alguns torcedores falando que ele é super versátil, pode jogar em várias funções e uma delas é a lateral direita eu não sabia de você, deixa aí nos comentários, mas não deixe de se inscrever no canal porque aqui é assim, saiu notícia, saiu informação, a gente corre e informa pra vocês valeu, um beijo, tamo junto e até o próximo vídeo fui!